Tudo é cultura, inclusive a cultura de repressão. Mas só há um tipo de cultura que realmente constrói um país. É a cultura da liberdade. A cultura liberta cria a alma de uma nação. Nessa nossa luta de sobrevivência cultural, peço então aos poucos e honestos políticos que ainda existem lá em Brasília ou no Brasil que se posicionem, saiam, por favor, desse silêncio acovardado. Porque, do contrário, nem a pele desses políticos, dos que ainda poderão estar do nosso lado pela liberdade dentro desse país, nem a pele de vocês, viu, políticos em silêncio, nem essa pele vai se salvar. Venham, venham conosco e vamos gritar, vamos lutar para que a coisa não piore e se transforme no inferno para a nossa sobrevivência, como brasileiros. Que, no fundo, no fundo, o que nós necessitamos mesmo é de educação com cultura. E cultura com educação e liberdade. Não existe nação sem liberdade.